Olá pessoal, estou aqui de novo para dar mais umas dicas para vocês sobre o Moodle. Eu só não mandei isso antes porque eu estava realmente com a voz pior do que eu estou agora, estava até meio sem voz, mas agora eu quero falar com vocês mais especificamente sobre o portfólio e sobre como criar os grupos e tudo mais, que eu acho que muita gente deve estar com dúvida. Então eu vou abrir aqui um dos meus laboratórios de aprendizagem integrada, a gente entrou na disciplina. Bom, como estamos todos aí aprendendo, vou ativar a edição aqui, uma coisa a gente viu que não teve necessidade de fazer, então eu vou pedir para vocês desfazerem. O que é? Comecem a pagar todos esses portfólios aqui, tá? Isso vai ser importante porque senão a gente não vai conseguir ligar os grupos a eles, então é preciso refazer, tá? É só botar, só clicar no xzinho mesmo de todos e aí alguns vão aparecer mensagens desse jeito, eu estou aqui no Mac, né? Então às vezes aparece um pouquinho diferente. Bom, depois disso você vai vir aqui na lateral e vai em usuários, depois de usuários, grupos, ok? Aí você já vai conseguir criar grupos dentro dessa sua disciplina de laboratório de aprendizagem integrada. Então exemplo, criar grupo. Apertei aqui. Vou dar o nome do grupo, do grupo felicidade. É o nome do grupo, do time, de repente você pode botar time felicidade. Então felicidade, eu vou botar alguma descrição do grupo aí, pode botar alguma imagem, caso o grupo tenha criado uma imagem, enfim. Depois que você fizer isso, você vai aqui, ó, adicionar, remover usuários. E aí você vai poder colocar no grupo felicidade os alunos que você quer, que fazem parte desse grupo. Depois que você colocou, ó, vou adicionar os três aqui só de exemplo, os três primeiros aleatoriamente. Depois que você fez isso, pronto, voltar os grupos, você já vai ter o seu grupo felicidade criada. Você pode criar mais um grupo, tá? Vamos criar o grupo virtudes. Salvar mudanças. Depois que você criou o grupo virtudes, você vai a mesma coisa. Adicionar, remover usuários. Aí eu vou pegar outros três, que não aqueles três alunos que eu já coloquei. E pronto, criei mais um grupo, ok? Depois disso, você vai voltar na sua disciplina e vai começar, então, a refazer aqui as ferramentas de portfólio, aqui dentro da caixinha do portfólio. Eu já continuo a explicar isso, eu vou parar agora para não fazer vídeos muito grandes.